Viracelmo, baby LDS This is Blake Lane Vem my news, o seu blog Ontem no meu sonho te amei e te beijei Eres toda minha e eu era o teu rei Fizemos loucura, muita aventura No meu quarto escuro, o teu corpo a transpirar Eres minha dama, tá na minha cama Vi as nossas roupas bem espalhadas no chão Quando nos casamos, fomos no bocadirão Até perceber que eu não é real, tô a sonhar Oh meu Deus, me lembrai desse sonho tão ruim É mais forte do que eu, o que sinto por essa aguião Mas sempre o que não fazes é pecado É pecado Ai tu me deixas todo louco com teu charme Com teu charme Ai, 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 ai Faz-me bondar com esse teu andar provocador Tu tens todas as curvas no lugar Baby, eu tô na tua e tu também Vem ser minha abelha e eu te o meu Vamos pra outro planeta fazer o que? A morte Esse batom na tua boca, não resisto Fico embora maluco Quando passas, baby tu me dasas Vem apagar a minha chama Tu não és Jesus Cristo, mas operas maravilha Todos me perguntam qual será a outra modela Eu que sou paco dela, todos desejam dela Quero o teu corpo, não quero o teu coração Vem ser minha professora que eu aprendo a lição Boa, dama tua mão, boa, não complica não Vamos pro meu baixo realizar o medo Nesse filme, personagens somos nós Mas o que me fazes é pecado É pecado Ai tu me deixas todo louco com teu charme Ai, 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 ai Faz-me bondar com esse teu andar provocador Tu tens todas as curvas no lugar Cara de santinha, mas não em santinha Todo mundo sabe do que ela é capaz Corpo de viola, sou bom guitarrista Sou bom guitarrista ansioso pra tocar Nesse teu bar e quero tanto mergulhar Não tinhas medo porque eu sem me safar Já não tem perigo, vem ficar comigo Porque eu vou comer e vou limpar a minha boca Nesse teu bar e quero tanto mergulhar Não tinhas medo porque eu sem me safar Já não tem perigo, vem ficar comigo Porque eu vou comer e vou limpar a minha boca Mas o que me fazes é pecado Ai tu me deixas todo louco com teu charme Ai, 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 ai Faz-me bondar com esse teu andar provocador Tu tens todas as curvas no lugar Tu tens todas as curvas no lugar Mas o que me fazes é pecado É pecado Ai tu me deixas todo louco com teu charme Ai, 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 ai Faz-me bondar com esse teu andar provocador Tu tens todas as curvas no lugar Viemba News O seu blog de sempre O seu blog de sempre O seu blog de sempre Veja como si o meu Instagram